Música Fala, duelistas! Beleza, aqui é o Renan para mais um vídeo da série de Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Roses! É, rapaziada! Bem, hoje eu quero começar fazendo a promessa, não sei se eu vou conseguir cumprir ela, belezinha? Eu fiz uma votação lá, a galera ficou muito da dúvida, a votação foi bem acirrada, mas eu acho que o Bundy Ki teve uma porcentagem um pouco maior, e teve até um cara que justificou pra mim, não lembro quem, e falou Renan, é melhor você enfrentar o Bundy Ki, porque o seu deck vai enfrentar ele logo. Já se você for enfrentar ele com bons, você vai passar um perrengue, você tem que mudar muito o deck, vai dar um trabalhão. Então o que eu vou fazer? Eu vou enfrentar o Bundy Ki de primeira, se o duelo for rápido, vai ser difícil ser rápido, né? A gente sabe como é que é as coisas aqui, mas se o duelo for rápido, eu vou tentar enfrentar o bons também nesse vídeo, então vai ser um vídeo 2 em 1, beleza? Mas não prometo nada, vamos tentar aí, porque eu não enfrentei eles, eu vou mostrar como é que tá a minha conta, que depois daquele dia lá eu dei uma farmada, eu jogado mais um pouquinho, consegui cartas novas, e vou mostrar tudo pra vocês agora. Mais uma vez o idiota do Renan esqueceu de falar sobre a ilustração do Ítalo. Mas vocês já sabem, né? Na descrição você encontra o contato dele para trabalho. Deixem o like. Bem, galerinha, depois daquele vídeo lá eu cheguei a enfrentar mais vezes o nosso Panic, né? Enfrentei ele mais algumas vezes, dá pra ver lá que eu tô com 4 vitórias, tá? Isso porque eu tô com 0 derrotas, toda vez que eu tô pra perder ou perco, eu reinicio o jogo, tá? É por isso, tá? Nenhum deles vai ter derrota porque eu reinicio o jogo, tá? Então vamos enfrentar. Antes disso, vamos fazer o taba reencarnação que vocês falaram pra eu fazer. Tá, olha só, tem umas cartas boas aqui, que eu não sei qual fazer. Vocês falaram que eu vou fazer cartas alta quantidade de pontos, tá? Eu tô vendo aqui que o Red Ice tem uma boa quantidade de pontos e o Barrel Dragon também, tá? Ah, dá até pra ver aqui um triângulo, dá pra ver a versão dele em 3D. Olha só que loucura. Nossa, ele tá maneiro aqui, mano. Tô batendo asa. Tá brutão, mano. Ah, tá da hora, tá da hora. Tem o Mago Negro também aqui. Tá, o que eu posso fazer aqui agora? Galera, mesmo com um grande pesar no coração, eu vou fazendo o Barrel Dragon, tá? Porque ele é um monstro bem forte aqui. Eu tenho dois dele, tá? Vamos ver, eu ganhei um, então eu tô trocando o que eu ganhei pelo que eu peguei no código, tá? Basicamente isso. Eu acho que é uma troca justa eu sacrificar ele aqui com a reencarnação. Não, não é isso aqui não. Eu perguntei errado. É isso aqui? É isso aqui. Vamos lá. Vamos ver uma carta mágica ali, né? Dust, Tornado, legal. Fica sempre bom ter cartas mágicas. Veio outra carta mágica, armadilha, armadilha, tá no jogo como mágica. E veio... Veio Sanga, mano? Acho que valeu a pena, hein, cara? Nossa, consegui três cartas aqui que eu acho que são boas. Ó, o Sanga tem a mesma quantidade de pontos que ele. Ele tem um efeito especial aqui. Todo dano infligido nesse caso se torna zero. A gente tem aqui Shift. É uma carta que faz o quê? Ah, agora entendi. A carta... Meu monstro, o maior ataque é transportado pra esse lugar. É, não é tão interessante, não. E esse Dust, Tornado, faz aquele suor de todo o Rhinja de Monster Refuse. Tá, o Sanga é bem legal, cara. Eu vou tentar... Vou colocar ele aqui no deck. A gente tá com o nosso deck pronto aqui. É isso. Vamos, 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 vamos agora enfrentar o Bunch aqui. Bunch aqui. Que maluco liso, mano. Meu Deus, ele baixa os robôs, mano. As máquinas dele lá, muito, mas muito roubada, cara. Não tem como sair dentro com elas, não, mano. Tá muito sinistro. Eu tenho que começar com a terra em chance pra eu livrar desse campo dele nojento aqui. Mas eu tô começando também agressivo aqui, mano. O pessoal reclama que eu jogo meio devagar e tal. Nossa, eu vi bicho ruim. Meu Deus do céu. Vamos se livrar aqui. Guerreiro com rocha aqui, mano. Vamos livrar desses guerreiros todos aqui. Guerreiro. Vamos livrar dos craquinhos aqui. Você, você. Você, você. Eu sei que vocês vão se fundir. Então tchau. Tchau. E vocês dois vão se fundir. Se fundir mais, vai virar um bagulho bosta, mano. Não adianta se fundir e virar um bagulho bosta, né, mano? Vamos lá. Eu me livrei daquelas cartas ruins já. Vamos lá. Ele, 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 olha só, mano. Ele sai o pano dos bichos dele, mano. Muito louco. O bicho dele tá tudo roubado já. Nesse campo de deserto. E ele já sai o pano mais ainda, Ed. Vamos ver o que vem aqui agora na mão. Ah, agora vem os bichos de maneira aqui. O mago negro e tal. Guerreiro com ropa. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos travar aqui. Vamos passar tudo que quer descer o mago negro e o outro cara ali que a gente tem chance. Eles são mais fortes que os outros, né, mano? Vamos lá. Eu tinha alguma carta mágica na mão? Não lembro. Deve ter setado ela, né? Bem mole. Mas não tinha carta mágica na mão. Nossa, não posso baixar nada. Vamos passar com esse cara aqui então, devagarzinho, ele é bom também. Vamos lá. Tá botando dois bichos pra aquele lado ali, um pra cá. Um tudo pra aquele lado ali direito, né? É o seguinte, eu vou mudar pra cá. Esse cara é bom, hein? Eu vou botar esse cara aqui perto de mim, porque se ele chegar de graça, tem esse cara que esse cara aqui é bom, hein? Esse cara vai ficar aqui também. Não tem muito o que fazer, não. Cara, mano, acho que vou mandar com você pra cá. Vai lá. Vai abrir espaço ali que eu vou ir subindo. Eu vou pressionar esse maluco aí, mano. Ele tá botando um monstro só daquele lado ali. Estranho. Ele vai me atacar ali daqui a pouco. Não espero nada diferente. O meu que veio aí na mão. Agora eu consigo baixar as cartas. Esse cara, aqui tá esse cara. Vamos mandar pro eu ir pra cá. Pra eu ir pra cá. Vou botar a lágrima primeiro. Sacanagem aqui. Você pode andar um pouco pra cá pra você não dar liberdade. Vamos lá. Nossa, ele é muito liso. Já vai na ignorância. Ah, ele vai cair na armadilha ali agora. Ah, vamos lá, vamos lá. Ó, caiu na armadilha. Agora a gente sai pra dentro dele, mano. Ah, o dinossauro é mais forte ainda aqui. Ah, mano, onde o dinossauro então, né, mano? O dinossauro então. Tem que ter o dinossauro aqui. O dinossauro ainda é mais forte? Vamos lá, vamos partir pra dentro aqui. Agora eu tô sentindo que a gente tem chance, mano. Agora eu tô sentindo que a gente tem chance. Golgoy, esse bicho tem efeito. Não li o efeito dele. Os efeitos daqui são tudo muito loucos. Mas se bem que essa carta eu nem conheço ela do Yu-Gi-Oh! Só um brilho verde desnecessário no olho do bicho, mano. Meu Deus, que loucura! Que loucura! Ai, ai. Eita, o bicho ficou nervoso. Ele podia abrir a boca, né? Ele ficou gritando, comemorando a dancinha dele. Ah, é. Vamos lá. 1.900 na conta já, hein, cara. Que isso? What the fuck? Caralho! Que bag... Que... Que... Porra é essa, meu irmão? Cara, eu vou andar pra cá então. Porque eu quero pegar ele ali agora. Não consigo botar o tronjo? Vamos lá. Beleza? Passou tudo. Cara, acho que a gente conseguiu ganhar, hein. Ganhando muito rápido. E... Ó. É que agora o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente atacar ele aqui diretamente. Ganhei. Cara, ganhei ele muito rápido. A gente conseguiu ganhar ele rápido. Não foi de um jeito muito bom, né? Porque a gente nem conseguiu fazer um duelo decente. E... Acabamos perdendo muita coisa aqui. Caralho! Não veio... Não tem nada no cemitério, mano. Tem uma máquina caça níqueles e... Acho que é aquela magia de equipar e aumentar o ataque. Acho que é isso, né? Vamos tentar ver se a gente tira ela aqui. A máquina caça níqueles e... Opa! Tiramos! Beleza. Então a gente consegue pegar ela de novo? Nossa, falso. Foi por pouca lá, mano. Ficou embaixo. Não dá pra tirar o equipamento agora, né? Porque não adianta nada ter ela. Ah, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa, falso. Beleza, sem problema. Beleza. A gente já fez a primeira parte do combinado, né? Consegui enfrentar o Bunchy Kiff. Agora eu vou mudar o deck e enfrentar diretão o... Ih, abriu um caminho com um cara novo ali, mano. Que cara novo é esse como é? Não, mas será que é o Kaiba ali já? Não! É o... É o... É o Labirint Hurler, né? Nem o Para, nem o Dox. É um cara ali com um L na cabeça. É o Labirint Hurler. Pegasus tá aqui, né? Pegasus já vai abrir caminho pra ele e pra mais um ali em cima também. Mas vamos contra o Bons aqui, né? Eu vou só mudar o deck aqui e voltar o vídeo, tá? Voltei aqui. Tô fazendo hora extra. O idiota do Renan teve um duelo muito demorado contra o garoto zumbi e terá de ficar para um próximo vídeo. Agora fiquem com ele encerrando o vídeo, achando que enfrentou os dois. Não esqueça de deixar o like. Bem, galera, acho que eu consegui cumprir o combinado, tá? Mentira! O duelo com o Blood Skid foi rápido, do Bons nem tanto. Então vamos ver aí como vai ficar aqui esse duelo aqui. Se não, no próximo vídeo aí a gente dá uma olhada aí. Enfim, vai ser uma mistura aí. Coloca nos comentários aí que o próximo vídeo com certeza terá o Pegasus. Pegasus será sinistro. Será bem sinistro o duelo com ele aí. Todo mundo que jogou esse jogo sabe como Pegasus é sacana. E acho que a gente vai gostar de enfrentar o Pegasus, beleza? Não esquece de deixar o like. Essa aqui é uma série que eu faço muito amor e carinho para vocês. E é meio que isso, belezinha? Então manda para os amigos aí para eles lembrarem aí da época em que jogava o Mirror of the Brothers lá no PS2, beleza? E dá uma olhadinha se não é inscrito no canal aí. Valeu! Tamo junto! Fui!